Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu fiz um baião de dois. Ficou assim meio mole. Ficou assim meio mole o baião, sabe? Sei lá. Nossa, sei lá, tá tão sem fubazento. Eu coloquei linguiça e coloquei um pedacinho de bacon, né? Aí vou comer. Aí é o que eu ganhei, ó. Ganhei manga, ganhei melão, ganhei melancia, ganhei peixe. Tá até aqui os peixes. Já tá temperado, agora eu vou só guardar nas porçõezinhas pra me ir fritando. Aí eu fritei uma cabeça de peixe. Vou comer um peixinho. Se eu ver a lâmpada aqui, pra nós jantar, tá bom, pessoal? Fui trabalhar uma diária ali pra uma senhora que ela me chamou. E aí ela me deu peixe. Pagou 50 reais a minha diária. Me deu peixe e... Aí me deu essas coisas. Aí fiquei tão feliz dela ter me dado. Né? Aí ontem eu fui também. E aí ela me deu bastante couve, cheiro verde. É... Lá é um restaurante. E aí... É... Ela me chamou que tava pensando a pessoa pra ajudar ela lá. E aí eu fui ontem. E aí... Foi bom. Vou comer aqui rapidinho, pessoal, porque... É... Tá na hora do culto, né? E aí na hora do culto... Eu gravei dois vídeos. E o auxílio, na hora que eu tava gravando, ele tava dando... Deu um defeitinho, né? Vocês vão querer ficar aí ou vocês vão querer ir pro clipe de pé? Eu acho que no tripé você fica mais à vontade, né? Eu acho que no tripé você fica mais... Aí, ó... Cabecinho de peixe que eu fritei. É... Hum... O que? Aí ele tem até tomacho. Que tomacho tem couve. Hum... Quer peixe? Eu não vou ficar jogando aqui comida para ele, porque hoje eu tive que lavar a casa. Na hora que eu cheguei, já fui lavar a casa já, porque eu fico comendo, jogando comida para ele, sabe? Está muito gostoso. Ela perguntou se eu comia, eu falo o nome do bebê. Aí perguntou se eu comia e eu falei, eu não sei mulher, eu não conheço peixe pelo nome. Eu chego e olho para o peixe e compro. Eu não sei falar nome, não conheço peixe pelo nome. Não vou botar não. Olha aí, estou comendo. A comida dele está em cima da pia, que eu fui lavar a casa. Está gostoso, olha. Tem jeito não, né meu filho? Eu estou pausando o vídeo, porque está tendo um... O pastor... As irmãs estão cantando. Aí se a gente deixar a música atrapalha, né? Ô meu irmão. Não vou jogar peixe no meio da casa, não vai comer essa ração, vá. Aí onde, pessoal? Eu saí... Veja só. Eu fui no mercado municipal ontem, dizendo que eu queria gravar um vídeo lá para vocês. Aí o que acontece? Eu gravei o vídeo lá dentro, né? E tem uma parte lá... Tem galinha, tem pato, sabe? E... Como é presa... Acho que o YouTube não deixou... Liberar esse vídeo. Foi ontem. Eu gravei... Aí eu conversando lá com uma mulher, né? Aí contando para ela que... Eu estava sem trabalhar, eu estava querendo trabalhar, mas não adiada, né? Ela perguntou para ela, não está? Tu está ocupada? Eu falei, não estou, não. Estou ocupada, não. Aí ela perguntou, então... Fica aqui comigo. Eu te dou 40 reais até 4 horas. Eu falei, tá? Era 9 horas. 9 metros, é isso? Eu falei, tá bom. Não vou fazer nada mesmo em casa. Aí... Eu fiquei... Pessoal... A irmã foi cantando, não conseguiu cantar, não. Aí... Ela pegou e falou assim... Fique comigo. Eu falei, tá, eu fico. Né? Aí fiquei lá com ela, hein? Que ele... João Bartolomeu. Meu Deus, João Bartolomeu. Tem comida na vasilha dele, gente. Aí... Eu fiquei até 4 horas. Aí... Ela pediu pra mim cortar uma salada, eu cortei, né? Aí ela gostou da salada, né? Olha... Eu digo... Você é cozinheira, né? Falei, sou. Eu faço. Essa comida aqui eu faço. Aí... Ela... Ela... Pegou e... Falou assim... Quando deu as 4 horas, né? Ela falou... Acho que tô embora, eu vou te dar... Umas coisas pra tu. Ela falou, tá. Aí... Me deu pimentão, couve... Né? Pimentão, couve... Cebola, tomate... E aí me deu 45 reais. Era 40, né? Ela me deu 45. Aí hoje... Ela me deu... 50. Aí amanhã eu vou de novo. Só que amanhã eu tô aqui cedo. Hoje ela mandou em 7 horas. Amanhã ela quer curtir pra 6... 6 e via. Hum! Pessoal... Hum! Amanhã... Se der certo... Eu gravo... Vou colocar pra vocês, tá? Se der certo, né? Eu gravei... Mas não gravei dentro lá, não. Tá? Aí amanhã... Eu gravo... Faço um vídeo assim pra vocês. Vou encerrar esse vídeo com vocês aqui, só pra você ficar sem vídeo, sem ter notícia minha, tá bom? Continua tossindo... Continua gripada... Ai, ai... Continua essa falta de ar, tá bom? Não esqueça de compartilhar, se inscrever... Deixa aquele link topado, tá bom? Pra tá me dando aquela maior força, tá? Um beijo e até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau!